O programa tem a canja do pianista Miguel Kertzmann Chamado Amazônica E tem a ver com a música do período colonial brasileiro Que mostra todo aquele Aquele mesclado de influências Que formaram a cultura e a música brasileira Você tem a cultura africana Com os maracatus Você tem a cultura ibérica Com mais ou menos 46 componentes E um coral Mais ou menos 20 percussionistas Um grupo de câmara Cantores, músicos folclóricos Traz o disco aqui Alex, deixa eu ver E é um melting pot assim das músicas É um pre-release Então não está no formato final Não tem um encarte ainda só para a imprensa Tudo bem, deixa eu mostrar aqui Vai chamar Amazônica Amazônica Maravilha Ô Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui conosco Que isso, prazer estar aqui, João Muito obrigado Ok? Olho dos comerciais Daqui a pouco eu estou de volta aí Um beijo do Gordo Aplausos 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 Tchau, tchau.